Uma semana depois do sismo que atingiu a Síria e a Turquia, o número de mortos ultrapassa os 37 mil. No entanto, de forma surpreendente, continuam a ser retirados dos escombros pessoas com vida. São histórias impressionantes de sobrevivência. Há sete dias que as equipas de resgate de todo o mundo estão numa luta contra o tempo para tentar encontrar pessoas com vida entre os escombros. A esperança é cada vez menor, mas uma semana depois ainda se continua a aplaudir mais uma pessoa salva. Em Hatay, na Turquia, uma mulher que estava soterrada nos escombros do prédio onde vivia foi salva e voltou a devolver a esperança às equipas de resgate. Na mesma cidade, horas antes, houve outro momento de alegria. Um pai e a filha de 11 anos uniram forças para sobreviver e foram agora resgatados com vida. Mas nem todas as histórias têm um final feliz. Na Síria, Nadir Fadel perdeu a mulher e dois filhos. Regressa ao que restou da casa onde vivia para tentar resgatar algum pertenço ou alguma lembrança dos familiares que perdeu. Encontra roupa e um caderno que pertencia a um dos filhos que morreu. Só eu e a minha filha é que sobrevivemos porque não estávamos em casa. Se estivéssemos, teríamos morrido também. Uma semana depois, continuam a chegar imagens impressionantes de momento do sismo. Em Gaziantep, na Turquia, duas enfermeiras de uma maternidade foram filmadas a tentar proteger os bebés nas incubadoras enquanto a terra termia. As imagens captadas pelas câmaras de vigilância mostram o desespero e o ato heróico destas duas profissionais de saúde. Legenda Adriana Zanotto